2021 está chegando com a vacina e eu decidi não deixar 2020 passar assim meu desabafo. Quando a China demorou duas semanas para confirmar que surgiu o novo vírus e reportou a OMS no final de dezembro de 2019, o pessoal falou que a China escondeu a informação. Quando a China avisou em janeiro que é importante usar máscaras porque o vírus pode ser transportado pelas pessoas assintomáticas, você lembra quando que você começou a usar máscara? Em março, abril, todo o resto do mundo teve mais tempo para se preparar. É muito injusto falar que foi a China que matou milhões pelo mundo. Quando a China levou sério a situação do vírus e começou a tomar medidas rigorosas, falaram que a China é desumana e não tem liberdade. Quando a China conseguiu controlar a pandemia graças ao espírito de coletividade, além de produzir máscaras e equipamentos que ajudam o mundo todo, falaram que o vírus foi criado pelo próprio governo chinês em um plano para derrubar a economia dos outros países. As pessoas não viram que quando o vírus começou a se espalhar pela China, os médicos chineses tiveram que usar fraldas a todas para economizar o material. Todos os chineses ficaram em casa para economizar máscaras para ajudar os profissionais de saúde. A comunidade dos chineses do exterior se mobilizou e compraram do próprio bolso máscaras e enviaram para a China. Somente os chineses que moram nos Estados Unidos doaram o equivalente a 1,6 bilhões de reais em utensílios. As pessoas também não ouviram que as doações em dinheiro do povo, nas primeiras oito aulas da pandemia em apenas um aplicativo, já somaram a 45 milhões. A doação das celebridades chinesas foi na casa de bilhões. Muita gente não consegue acreditar como que a China conseguiu controlar a situação e zerar os casos locais em 70 dias. Só quem esteve na China sabe o quando o povo inteiro se esforçou e colaborou para isso acontecer. Eu sei que não adianta falar tudo isso para pessoas que acreditam que a terra é plana. Culpar os outros, ou melhor, demonizar a China, sempre vê seu caminho mais fácil. Ao longo da história, a China sempre foi um país que passou por muitas guerras, por invasões e desastres naturais. Mas tudo o que aconteceu nos deixou mais fortes do que nunca. A pandemia, a difamação, a xenofobia, os xingamentos me fizeram ter mais orgulho de ser chinesa. Por fim, agradeço aos meus amigos e alunos que sempre tentaram nos defender. Agradeço também desde já se puderem compartilhar esse vídeo para que mais pessoas conheçam uma China mais real. Ano novo, desejo muita saúde, vacina e paz.